Seu conforto tem preço? Dormir bem, acordar com disposição, assistir televisão assim com aquele conforto, né Mônica? Não tem preço, né? Mas pode ter preço mais baixo do que você imagina, tá? Levar uma vida cinco estrelas não é privilégio de alguns não, gente. Você pode. Eu tô na Copel, que só trabalha com produtos importados, o E-Nacionais de primeira linha, tá? Eles estão com uma promoção muito legal, que é a promoção da etiqueta vermelha, com descontos grandes e ainda tem facilidade de pagamento em até cinco vezes. Cinco vezes. Você vindo na Copel, você sempre vai achar algum produto que vai se adequar com o seu orçamento. Bolso, com o seu orçamento. E eu vou começar mostrando pra você uma promoção que tá nota 10, não perca. Esse conjunto de estofado, olha, você pode levar o conjunto como você pode levar apenas um sofá. Esse sofá de dois lugares, ele abre e vira uma cama de casal. Tem inclinação aqui, olha, pra assistir televisão é uma delícia, né? E tá com preço muito bom. É o sofá cama Addison, completo, com almofada solta, hiperconfortável. Tá saindo quanto, Mônica? Cinco de 360. Cinco parcelas de 360. Colchão de molas, Lazy Boy americano. Maravilhoso. Vem aqui, deixa eu te mostrar mais coisa legal. Eles têm, gente, poltrona de controle remoto, colchão de todos os tipos. Você que viaja sempre pros Estados Unidos e volta e fala, ai, minha cama não é igual, pode ser igual. Esse colchão, por exemplo, esse colchão é da Ipeda? Esse colchão é o colchão old class da Ipeda, de molas individuais, que garante bastante conforto. Joia, esse é o de casal, sai quanto? Esse é o de casal, esse aí tá cinco parcelas de 124. Cinco parcelas de 124, se você precisa de solteiro? Cinco de 85. Agora, se você quer um grandão, queen, sai quanto? Cinco de 185. Cinco de 185, você tem colchão aí, olha. E esse é o travesseiro de látex, que eu adoro, ele tá custando 37 reais na promoção da etiqueta vermelha, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30, às 8h, sábado e domingo, das 9h às 6h. Avenida Pacaembu 1173, no Pacaembu tem mais um montão de lojas, e você pode discar 0800 1334 33. Fala, vem. Fala, vem. Vem. Vem.